Pode filmar? Pobre, um pobre, bate em baixo É, falando É lindo, até dói Já pegou as crianças com a Dayana É, atropelou, cheio de crianças na rua Vai que você vê aqui, vai Vai que água O T-Bec vai gostar Vai que água não Tá saindo bem Fala Oi Oi Qual é o carro? Não, o guiche vai vir Vai Depois você vai ter que sair, vai ver se esquece aí É? Vai ter que bater com o policial aí Ah, que bravo hein Eu tô no ar com bravo, senta aí Senta aí Entra aí, vamos ver Aí, entra aí Não, ele... Tem jeito não, né? Tem jeito não, né? É, ó Dá licença aí, Tatar Lata de cerveja Lata de cerveja Bastante gosta de cerveja Tá? Vou ver se tem mais Cerveja, mais cerveja Geladinha 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 Nossa, que perigo, gente Ainda bem que tava o carro, viu? Se não ia ter, eu era vítima agora Ele pediu pra formar Duas latinhas? E uma geladinha ainda Fechada Nossa Não, não, não Estragou muito, não Estragou? Aí eu vi da maçã o manete A sorte que na hora que eu fui chamar Eu favorei Falei que... Faz a boa, peraí Tchau 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 Tchau